Por vezes acho que é um bocadinho desvalorizada a fase de apuramento e quanto mais fácil nós a transformamos, mais desvalorizada é, mas no entanto, e pode recorrer-se até a números para o comprovar, não é fácil ter uma ficha limpa num apuramento, independentemente de todos nós sabermos que, atendendo à forma como o sorteio é feito, que não é o nível de uma fase final, nós sabemos isso, mas também sabemos que outras seleções com as mesmas, a defrontar os mesmos adversários, tropeçam muitas vezes. E é isso que nós não queremos que aconteça, claro que nós somos a primeira equipa do ranking no nosso grupo, somos a equipa mais escutada em termos de ranking, mas há que trabalhar muito durante todas as qualificações para nos mantermos assim. E é isso que nós procuramos fazer sempre, seja contra que adversário for, é nunca descurar aquilo que é a nossa qualidade, a nossa forma de jogar, a nossa vontade de vencer, mas acima de tudo de demonstrar a nossa qualidade. Isso não nos permite facilitar mesmo sabendo que teoricamente as outras equipas não têm a nossa qualidade. Os três que saíram, estiveram muito bem em termos de estágio, fizeram aquilo que nós pretendíamos, mas vão entrar três jogadores que não estiveram na última convocatória porque estavam lesionados, que já tinham feito parte também deste nosso grupo e que também eles são jogadores de qualidade. Portanto, opções e nós temos que as tomar e para nós é difícil tomá-las. Atendendo à importância do jogo, não vimos necessidade de colocar um jogo antes do jogo da Grécia. Prefiro ter tempo de treino com os meus jogadores a sujeitar, neste caso, a um jogo e um desgaste de um jogo que nesta altura não sentimos necessidade de ter.